Música Olá, 27 de agosto de 2009. E no dia em que Matão comemora 111 anos de emancipação política, a TVM presta sua modesta homenagem com um programa especial para uma cidade igualmente especial. É a nossa forma de demonstrar o amor e a gratidão pela cidade que nos alimenta com o pão que garante a nossa sobrevivência e pelas oportunidades de crescimento material e espiritual dos que aqui nasceram e outros tantos que escolheram Matão como sua nova morada. Todas as pessoas que viajam ou se mudam de suas cidades sentem saudade do lugar que deixaram para trás. Nós, matonenses, quando estamos longe da nossa querida Matão, também sentimos saudade, mas só que com uma diferença. A saudade que nós sentimos, nós sentimos é saudades de Matão. Música Falar sobre Matão é fácil e difícil ao mesmo tempo. A facilidade resulta da riqueza de fatos históricos e a dificuldade é consequência da falta de tempo num programa como esse para contar com detalhes dessa trajetória de quase 150 anos. Vamos ver então um resumo dos principais aspectos sociais, culturais e econômicos da história do nosso município. O início do povoamento de Matão ocorre a partir de 1890 com a instalação das primeiras fazendas de café na região. De Arraial do Sr. Bom Jesus, Matão adquire status de município em 27 de agosto de 1898. Atualmente o município possui 78.790 habitantes, 2.205 estabelecimentos comerciais, 243 estabelecimentos industriais, 1.272 estabelecimentos de prestação de serviço, 257 propriedades agrícolas com 14.878 hectares cultivados, 14 estabelecimentos bancários e 32 entidades assistenciais. Matão possui uma frota de 37.130 veículos. O PIB do município beira os 3 bilhões de reais e o PIB per capita é de 38 mil reais. A renda per capita é de dois salários mínimos aproximadamente. Graças ao caráter empreendedor de seu povo, desde o início do processo de sua formação, Matão já demonstrava a vocação para a produção agrícola e industrial. Matão, no final do século XIX, ele se emancipa e emancipa justamente na época áurea do café. E como todos os demais municípios da nossa região, Matão acaba sendo, como do interior do estado de São Paulo também, Matão acaba sendo agraciado em virtude da vasta extensão de plantação de café na época. E com isso começam a surgir as primeiras oficinas caseiras, em virtude dessa situação, inicialmente para cuidar de máquinas de costura, coisas pequenas. Depois começa a voltar toda a atenção para essa cultura cafeeira que trouxe essa expansão às indústrias que nós temos hoje. O grande impulso para o desenvolvimento econômico do município ocorreu em 1924, com a Companhia Agrícola Fazendas Paulistas, conhecida como Fazenda do Cambuí, que adquiriu uma gleba de 22 mil alqueires. Bom, a partir de 1900, da década de 20, quando então vem essa grande empresa para Matão e planta essa enorme quantidade de café, Matão já entra naquilo que nós chamamos de época áurea de transformação. Nós podemos dizer que esse é o primeiro ponto econômico fundamental para a pujança do município. A partir daí, então, nós começamos, com essa vinda dessa empresa, começam a surgir outras empresas, em virtude de prestar serviços para essa daí. Então, começam a aparecer empresas para cuidar de prestação de serviços, vamos imaginar lá, das máquinas agrícolas que estavam sendo utilizadas, na época, para o plantio de café, para o beneficiamento e tudo mais. Então, Matão, a partir da década de 20, ganha, então, a primeira impulsão econômica de sua história. E qual foi a importância da Companhia dos Ingleses nesse processo? A Companhia dos Ingleses foi fundamental. A partir do momento que ela muda para Matão, ela traz todo um know-how, vamos dizer assim, econômico, traz toda uma modificação, e isso faz com que outras empresas periféricas comecem a também vir para cá, e os próprios matonenses começam a se preparar para prestar serviço a essa empresa. Então, a Companhia dos Ingleses se torna um marco na história econômica do nosso município. Atualmente, o município é responsável por 38,6% das exportações e 30% do PIB da região. Os índices refletem a convicção industrial na participação da indústria matonense, na formação de valor adicionado, que é o dobro da média estadual e 80% maior que a média regional. A pujança econômica do município vem em função do café. E com essa queda do café, nós ganhamos, então, impulsão com o novo ciclo, que é a indústria cítrica. Isso traz ao município uma grande concentração de indústrias, não somente nessas áreas, mas também começamos a diversificar. Hoje nós temos uma economia totalmente diversificada, voltada não somente ao agronegócio, mas também à confecção, indústria química, indústria alimentícia também. E nós também não podemos deixar de falar que nós somos o segundo município que mais exporta na região. E nós não podemos deixar de destacar também que nós temos algumas das maiores empresas do planeta aqui no município, no setor de máquinas agrícolas e de suprosição. E aí E aí E aí E aí